olá meninos, olá meninos, mais um vídeo do livro subia, vamos nessa, vamos nessa, vamos pra casa pegou uma garoinha até em casa, que merda os amigos da estrada, caralho, 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 exágio não tem torta da roda, caralho pesada, o que era aquilo? graças a Deus, não torta a minha roda ainda bem que eu sábado com a velocidade de direção, velho caralho eu sempre falo pra mim mesmo, não fique perto de caminhão, fique longe caralho 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 Caralho, essa geleia é o cu Essa geleia Caramba Não sei nem o que que era, vou tentar ver no vídeo Foi muito rápido Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 Tchau.